Olá, quem és? Sou Paulo Raposo. E o que é que estás aqui a fazer hoje? Hoje decidimos organizar aqui uma ação de protesto, de indignação, que chama-se o Natal dos Futuros Imigrantes. E viemos aqui, para o pé da Assembleia da República, trazer as malas de viagem. Neste caso, aceitando as decisões, os convites dos governantes para os seus apelos à imigração, trazendo as malas para, se eles estiverem, de facto, interessados em emigrar, estamos dispostos a dar-lhes as nossas malas. O que é que achas que devia mudar em Portugal? Bom, basicamente, deveríamos ter um regime democrático, que é coisa que já deixámos de ter. Deveríamos, eventualmente, mudar algumas coisas a nível do próprio sistema político. Há o excesso de corrupção, o excesso de contratos, parcerias, negócios e negociatas, que envolvem muitos políticos, muitos dirigentes de altos cargos, provavelmente precisam de começar a ser analisados, avaliados. Mas não é uma mera purga de políticos, porque os políticos, todos nós somos políticos, e há políticos bons e políticos maus, como é evidente. Mas é uma necessidade de, provavelmente, a política voltar outra vez às pessoas. Estamos, de facto, a esquecermos do direito que as pessoas têm de exercer os seus direitos, de tomarem as suas vozes, tomarem a palavra e tomarem, neste caso, as ruas, que é a única coisa que nos tem restado nesses últimos tempos. E tens aqui um cartaz. Tenho um pequeno cartaz, mas isto é referente à ação que fizemos hoje, que é um kit de imigração, que está a ser difundido na internet, que diz o seguinte, desempregado, mas não é apenas desempregados, enfim, pelo andar da carruagem serão todos no futuro. Experimento o nosso kit, o novo kit de imigração, do governo de Portugal, e depois tenho uma série de produtos aqui dentro, desde as chandoshas para a viagem, uma pequena mini, claro, um diploma, porque a maior parte das pessoas que estão a ser convidadas a imigrar são pessoas diplomadas, álbuns fotográficos, dicionários, enfim, uma série de produtos que servirão para a mala de um bom imigrante em qualquer país, nomeadamente no Brasil, em Angola, no Spalops, enfim. Então, e em relação às pessoas que te mandaram emigrar, o que é que tens a dizer para elas? Bom, estamos ali, como já disse ao princípio, estou disposto a ajudá-los no que quiserem, trouxe a mala, uma malita, custou só 3 euros, é verdade, na Feira da Ladra, mas é uma mala jeitosa e já dá para obter algumas coisinhas e, portanto, se quiserem, podem começar a usar estas malas para eles próprios emigrarem. De facto, com governantes destes, não precisamos de governantes, na verdade. Ok, obrigado.